Dia que começa Noite que termina Pego o carro e outra vez Dirijo pra rotina Acendo um cigarro Lembro tantos planos Penso em minha vida com você Há tantos anos Velhos sonhos teimam em voltar Mas eu sei que é tarde pra mudar Nos fins de semana Ir e vir da praia Se chover, dormir Então deixar Que a chuva caia Do seu cafezinho Ter que ser um fã A noite apagar a luz E esperar Se eu até amanhã Me aborreço e tenho Que caral Pois eu sei que é tarde Pra mudar Vejo outras mulheres Mas não sei porquê Quando estou com elas Meu sorriso é pra você Pois no fim das contas Só resta você Tudo quanto quis da vida ter Como é bom se ter aqui Como é bom se ter aqui Amar Ainda bem que é tarde Pra mudar Te amo Ainda bem que é tarde É hora Desîntel O meu amor A CIDADE NO BRASIL